A suinocultura está enfrentando um momento desafiador no país. Os resultados relativos à exportação do início do ano até o momento atual foram desanimadores. Um dos principais motivos foi o embargo da Rússia, mercado que normalmente responde por cerca de 40% de todas as exportações brasileiras, sob a elegação de presença de ractopamina em cortes suínos. O presidente da Associação Sumatogrossense de Suinocultores explica as consequências dessa situação para o setor. Associado a isso, nós tivemos vários fatores nesses últimos meses, entre greve dos caminhoneiros, crise das agroindústrias e o mercado de milho e farelo de soja, que são os principais insumos para a produção de ração animal, que representa 70% ou 80% do custo total, teve uma alta muito grande, o que fez com que o preço do suíno, o custo do suíno aumentasse muito nesses últimos meses. Então, o custo do suíno em alta e o preço do suíno estável, nós estamos aí com o preço estabilizado há praticamente sete meses, então essa conta não está fechando. Apesar da situação pouco favorável para o país, Mato Grosso do Sul ainda assim se destaca a nível nacional. Celso conta quais são os pontos fortes da suinocultura no estado. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos uma vantagem muito grande, porque como aqui é um grande celeiro de produção de grãos, nós temos aqui, estamos entre os menores custos de grãos do Brasil. Então, embora a suinocultura brasileira está em crise, o Mato Grosso do Sul, talvez os produtores aqui, é um dos que menos estão sentindo em função dessa vantagem competitiva que o estado tem em relação, principalmente, aos estados do sul do Brasil. O Mato Grosso do Sul ganhou o título de estado com os melhores resultados técnicos em suinocultura do país, de acordo com a empresa Agrines, status alcançado graças à sustentabilidade adotada pelo produtor rural. Além disso, o estado está ranqueado em oitavo lugar nacionalmente. De acordo com o presidente da Sumas, hoje o Mato Grosso do Sul produz cerca de 18 milhões de toneladas de grãos, entre milho e soja. E o estado consome basicamente menos de 10% desse volume, sendo grande parte disso exportado de forma bruta. Então, hoje o milho e soja, que é a base da ração animal, o Mato Grosso do Sul tem abundância e tem uma perspectiva de crescimento até 2025 na ordem de 20% a 30% de grãos. É o que se tem de perspectiva. Além disso, o Mato Grosso do Sul hoje, logisticamente, ele é bem localizado pelo fato de estar ao lado de São Paulo e Minas Gerais, que são os dois maiores estados consumidores. Há mais de 25 anos, o Mato Grosso do Sul possui um programa de incentivo ao suinocutor, chamado Leitão Vida, que inclusive passa por reformulação este ano. Através da meritocracia, ele dá um retorno ao produtor financeiro se o produtor atingir metas de produtividade e se ele atender os quesitos de biosseguridade, meio ambiente e sustentabilidade. Então, são níveis de graduações que ele vai atingindo e a partir do momento que ele vai atingindo esses níveis, ele vai tendo mais ou menos incentivos. Ou não tem incentivos, se ele não atingir patamares mínimos. Por isso, de ser um programa inteligente, porque de fato ele incentiva o produtor através dos recursos que ele ganha, ele fazia investimentos na própria propriedade e ele se torna muito mais competitivo. Ainda de acordo com Celso Felipe Júnior, a tecnologia voltada para o setor cresceu a níveis de comparação internacional em Mato Grosso do Sul. A suinocultura, ela tem que ter produtores capacitados que fazem aquela produtividade acontecer. Então, hoje, a produtividade que nós temos aqui no Estado, além de ter produtores eficientes, nós somos aqui no Estado hoje 230 suinocultores, são produtores que usam tecnologia que tem mais disponível de ponta no Brasil. Nós não perdemos nada para outros países hoje em termos de tecnologia. Então, a gente até brinca que hoje, se tu quiser criar suíno na lua, tu cria. Só não cria porque não tem oxigênio lá, né? Mas hoje, as adversidades climáticas, que eram um problema tanto para a avicultura quanto para a suinocultura, são... A tecnologia dominou esse assunto. Não é mais um problema. Para Alessandro Boigues, é necessário o investimento de cada produtor rural para ampliação e melhoramento do setor no Estado. Como produtor, nós temos que investir em tecnologia. Um diferencial que hoje nós temos dentro do Estado é a questão de produtividade. Então, nós temos que manter índices de produtividade elevado para conseguir realmente manter o nosso setor mais sólido. Nós temos que também ter a consciência em manter nossa produção protegida. O Estado, hoje, a gente faz um investimento pesado em biossegurança, que isso daí também favorece a gente solidificar e dar mais condição para o nosso setor. Celso afirma que Mato Grosso do Sul está na etapa inicial de sensibilização dos produtores em relação ao Plano Nacional de Erradicação de Febre Afitosa, que está sendo capitaneada pelo Ministério da Agricultura. Nós temos que ter consciência e necessidade de tirar a vacina de febre aftosa. Em 2021, Mato Grosso do Sul vai tirar a vacina, assim como Mato Grosso e outros estados que fazem parte do Bloco 5. E a consciência do produtor e a estruturação dos órgãos de defesa sanitária são fundamentais para que nós tenhamos sucesso na retirada da vacina. A Alessandro acredita que a responsabilidade quanto à febre aftosa não é apenas do governo, e sim dos produtores rurais em geral. Nós, como produtores, nós temos que ter a consciência de que a aftosa não é só do governo, não é só uma obrigação do governo. A aftosa acaba sendo uma obrigação do produtor, onde a gente tem que seguir as regras, principalmente com questão de importação, exportação de gado, controle de fluxo. Então, se a gente cumprir realmente o que a norma nos pede, nós temos segurança. Então, isso daí, eu acho que como produtor, a primeira coisa que nós temos que ter é a consciência e não pensar somente em nós, unicamente, exclusivo. Nós temos que pensar em todo o setor. Então, eu sou produtor hoje de suíno e bovino e eu tenho a consciência e eu acho que se todos nós tivermos a mesma atitude, a gente consegue enfrentar isso daí e dar a condição que o Estado necessita. Apesar da situação em geral, as perspectivas para o futuro no setor da suinocultura do Estado são positivas. E eu posso assegurar que nós estamos na hora certa e no lugar certo. Porque, em virtude desses pontos que eu te falei, que nos favorecem o crescimento, hoje criou-se aqui no Estado a cultura de criar suínos. Então, antigamente você falava, Celso, tem muitos produtores que têm interesse em criar suínos? Não, porque é um Estado, basicamente, onde a tradição de criar era bovinos de corte. Passou-se a criar grãos. Teve muita gente, muitos investidores, muitos produtores que vieram realmente fazer investimentos pesados, gente que veio de São Paulo e especialmente do sul do Brasil. E hoje nós temos uma gama de produtores que têm interesse em ampliar suas atividades em suinocultura e mesmo as agroindústrias hoje têm listas de espera de produtores que querem ingressar na atividade. Porque viram que realmente criar suínos aqui é um bom negócio. Ele agrega valor na sua propriedade e tem toda a capacidade competitiva para que seja algo duradouro. Como são investimentos altos, você não pode pensar para um ano ou dois anos. Você tem que pensar para 15, 20 ou 40 anos.